Notícia triste é confirmada. Cantor Zezé de Camargo aos 60 anos, é diagnosticado com doença que pode durar a vida inteira. E a gente volta agora com uma notícia que acaba de chegar a respeito de um dos maiores cantores sertanejos do Brasil, o cantor Zezé de Camargo. Onde coube a sua noiva Graciele Lacerda confirmar o estado de saúde desse grande e talentoso artista, informação essa que acaba preocupando. Pois bem, como a gente sabe Zezé de Camargo virou assunto nas redes sociais há poucos dias, após apresentar falhas na voz durante suas apresentações. Porém, se não bastasse isso, agora uma notícia ainda mais preocupante vem sendo divulgada em vários veículos de comunicação por todo o Brasil, onde coube a Graciele dar detalhes sobre o estado de saúde do marido, que acabou sendo diagnosticado com um novo problema de saúde. De acordo com o portal Observatório dos Famosos, diz o seguinte, Zezé de Camargo é diagnosticado com problema de saúde no fígado. Ainda de acordo com informações, o famoso passou por exames e segundo Graciele, Zezé foi diagnosticado com enxertose hepática que é um acúmulo de gordura no fígado, precisando assim adotar novos hábitos para a melhora da sua saúde. Segundo Metrópolis a doença pode ser causada tanto pelo consumo excessivo de álcool, como por má nutrição associada ao sedentarismo. O excesso de gordura abdominal e diabetes também parecem estar associados ao surgimento da condição. Agora me conta aí. Você gosta do cantor Zezé de Camargo? Deixe aqui uma mensagem de melhora.